Olá, muito boa tarde a todos. Espero que estejam bem, nas vossas casas, como eu estou. Fui mais uma vez convidado para falar um bocado sobre esta epidemia que de repente passou a pandemia. Falar um bocado sobre a minha experiência, quer lá na China, quer agora em Portugal. E pronto, eu estava longe de imaginar que no dia 23 de janeiro, quando fui obrigado a permanecer nove dias na China, dentro da minha casa, estava longe de imaginar que o mesmo pudesse acontecer aqui em Portugal. Sinceramente, nunca pensei que esta pandemia chegasse aqui a Portugal tão rápido como chegou. Mas pronto, infelizmente, como vocês sabem, vivemos numa globalização e as coisas hoje em dia passam-se muito rápido de um lado para o outro. Infelizmente, tudo começou na cidade onde eu vivi e onde eu pretendo voltar, quando a situação melhorar lá. E agora, de repente, isto passou para o mundo inteiro. E nós aqui em Portugal, há 15 dias para cá, apareceram os primeiros casos e estamos obrigados agora. Não estamos obrigados, mas o governo teve que tomar uma decisão mais acentuada de forma a nós permanecermos em casa. E não tenham dúvidas que a melhor forma de nós combatermos esta guerra é ficarmos em casa. É ficarmos em casa. E, em relação a isso, eu acho que o comportamento dos portugueses tem sido fantástico. É lógico que temos visto algumas imagens que não gostámos de ver, de pessoas que insistem em ficar na rua, em permanecer na rua. Nós aqui em Portugal, as medidas não foram tão drásticas, nem são tão drásticas como na China. E eu penso que não é preciso, que não será preciso as medidas serem tão drásticas. Ou seja, nós aqui temos o dever de ficar em casa, de estarmos confiados na nossa casa. Podemos ir, basta um elemento de nossa casa sair para ir buscar as compras, os bens mais necessários. E é a nossa obrigação protegermos a nós, mas principalmente protegermos os mais velhos. Porque os mais velhos é que têm os problemas mais acentuados e são as pessoas que nós temos que proteger neste caso. Eu gostaria, por exemplo, de estar com a minha mãe mais vezes, mas não. Só estou com ela via telefone para proteger a ela. Espero que vocês também façam isso. Ou seja, fiquem em casa, não percam o contacto com as vossas pessoas mais queridas. Informem-se, está tudo bem com eles. E a única solução que nós temos é ficarmos em casa. Se todos nós fizermos isso, eu acredito que dentro de 10 dias, nestes próximos 10 dias, as coisas vão acentuar, os números vão aumentar. Mas se nós ficarmos em casa, eu acredito que dentro de 10 dias, as coisas poderão melhorar em Portugal. Em relação às medidas adotadas, eu acho que tem que ser. Nós temos que colaborar todos. E vamos todos tentar ficar em casa para realmente pararmos isso. Eu tenho mantido o contacto também com as pessoas em honrar. E as coisas, embora as notícias que nós temos vindo na China, as coisas têm melhorado. Hoje, felizmente, segundo as notícias, não houve nenhum caso na China. Mas as coisas em honrar, nas próximas duas semanas, ainda vão continuar encerradas. Porque eles só querem mesmo abrir a cidade quando tiverem a certeza que esteja tudo limpo. Agora, é um apelo que eu faço a todos os taipenses, é que façam esse esforço. Fiquem em casa. Não percam o contacto com os vossos familiares mais velhos. E vamos esperar que, por boas notícias, e eu acredito que nós portugueses, que vamos conseguir vencer esta guerra, com este maldito vírus, que está a afetar a vida de todo o mundo. E vamos acreditar que isto possa melhorar.